Eu sou do tipo de tralha que ela se amarrar dentro da minha porta, tá bem? Se quer provar do canal, então vem, vem, então vem, vem Então vem, no pique de milionário, contando uma lote A visão vai dar boludo, joga o papinho na gatela Desce no chão, no chão, onde a mão Vim, gente no chapéu, essa é a tropa da estraiada Que chona os boi no laço, se amarrar na galopada Chapelo da mulher bruta, morena, cabelo preto Que se ela bota o arreio e monta no boi Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Que ama cheiro de mato, que derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Destrola, vada, vem na galopada, vai levar a lapada, vai gamar também Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Destrola, vada, vem na galopada, vai levar a lapada, vai gamar também Mó cavalo, vem na cavalgada, bruta na montada, vai querer também Piso na minha fazenda, mas esqueço da quebrada Sei bem qual é o dilema, agrochefe magnato Só com o lucro da roleta, contra as cabeças de gato Na garagem, guarda-posta, chitzinho, toca o manga lá e vai O pingente no chapéu, essa é a tropa da estraiada Que chona os boi no laço, se amarrar na galopada Chapéu da mulher bruta, morrendo a cabelo preto Que se ela bota o au rei monta no boi Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Que ama cheiro de mato, que derruba boi no braço Que gosta de som no tal, bota a Fivele e cavalo Destrola, vada, vem na galopada, vai levar a lapada, vai gamar também Mó cavalo, vem na cavalgada, bruta na montada, vai querer também Destrola, vada, vem na galopada, vai levar a lapada, vai gamar também Que ama cheiro de mato, derruba o boi no braço Que gosta de som no talo, bota fi velho e cavalo Destrova da vena galopada, vai levar lá pra da vega mais também Mó cavalo da vena cavalgada, bruta na montada, vou querer também Diretamente, Estote Love Fuck Estote Love Fuck WK Tudo é minha porta, tá bem? Se quer provar o canal, então vem, vem, então vem, vem Então vem, no pique de milionário, contando uma lote, avisa vai dar boludo Joga o papinho na gatela, desce no chão, no chão, ó, já vou Depim, gente no chapéu, essa é a tropa das trahada Fichona os boi no laço, se amarra na gata